Especulado nas redes sociais, o meio atacante Danielzinho, que vem fazendo uma boa Série B com a camisa do Mirassol, também no Novo Horizonte no ano passado, pode ser um reforço do Goiás? Verifiquei essa informação, quero trazer aqui os detalhes para vocês, quais são as suas principais características de jogo e essa posição, onde a gente pode sim esperar uma contratação para a sequência da temporada. E seguindo também nessa mesma linha, com o mesmo nome inclusive, o Danielzinho, o meio ex-Bahia, ele foi procurado pela diretoria do Goiás, já tem um futuro definido também. Quando que essa procura aconteceu, poderia ser uma boa alternativa, quero trazer aqui para vocês algumas informações importantes envolvendo esses dois atletas. Só a gente começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar na tela final também o vídeo de hoje mais cedo, onde eu falei um pouco mais sobre as novas contratações, todos já acertados com o Goiás, quais outras posições que a diretoria irá atrás. Vou deixar esse vídeo completo na tela final para vocês, fechado? O apoiador aqui do canal é a Zappay para você verificar se tem alguma dívida em aberto aí no seu carro, na sua motocicleta, como por exemplo, IPVA, licenciamento, multa de trânsito em geral. Você encontra gratuitamente lá no aplicativo da Zappay. É só você baixar e utilizando o nosso cupom para um pagamento em débito em aberto, você utilizando o seu cartão de crédito pode parcelar em até 12 vezes. E também vindo aqui pelo nosso canal e utilizando o cupom GOIAS25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tanto para você baixar o aplicativo, só clicar lá e baixar gratuitamente no seu celular, 100% seguro, e também o link do Instagram para você observar mais informações, relatos, outras opções também de outros pagamentos que você encontra todos aqui embaixo, tanto na descrição quanto também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um meio campista que poderia ser uma boa alternativa no Goiás. Também o pessoal especulou nas redes sociais, foi procurado pela diretoria Alviverge na temporada passada, que é o Danielzinho. Esse do Bahia, atualmente o jogador tem 27 anos de idade, estava há 3 temporadas consecutivas em Salvador, e agora tem um novo destino que será o Fluminense. Eu estava até preparando aqui o vídeo, porque teve essa especulação do Danielzinho do Mirasol, daqui a pouco falo mais sobre ele. E o outro Danielzinho que de fato foi procurado pela diretoria do Goiás com proposta oficial, foi o Danielzinho do Bahia. Entretanto, na temporada passada, visando o Campeonato Brasileiro da 1ª Divisão de 2022, o Goiás até chegou a acertar com o jogador, acabou ali esbarrando na parte financeira, mas o Danielzinho ficou muito próximo. No ano passado, a questão que o atleta queria, o Bahia queria emprestar o jogador, com o Goiás pagando 100% dos seus salários, que gerava, naquela ocasião, na casa de 200 mil reais mensais, algo fora da realidade, para o ano passado. Se fosse nesse ano, a história poderia ser bem diferente. Nessa atual temporada, também foi bem mais reserva do que titular, principalmente nos jogos importantes, né? No Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil, vestindo a camisa do Bahia, ele participou de 5 jogos no Brasileirão, todos como reserva. Na temporada, em geral, 23 partidas, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. E agora está de volta ao Fluminense, clube que ele foi revelado, natural do Rio de Janeiro, também teve boas passagens ali no Flu em 2019, também na temporada de 2018, e agora retornando para o Fluminense, num contrato até dezembro de 2024. Poderia ser uma boa alternativa para o Goiás, né? Nessa função ali de um meio campista, o Danielzinho do Fluminense, do Bahia, ele atua mais como um meio atacante, às vezes como um segundo homem também no meio de campo, responsável nessa distribuição de jogadas, bons chutes de longa distância, recubrante de faltas, escanteios também, poderia ser um homem viável dentro do mercado da bola, e que assim, chegar antes do Fluminense, né? Esse tipo de contratação, você já tem que começar a contactar o jogador, enfim, os seus agentes, antes da abertura da janela de transferências. Infelizmente, na minha avaliação, uma perda grande para o Goiás. Pelo que eu apurei, ele não foi procurado nessa temporada de 2023, pelo menos não com proposta oficial. No ano passado, pelo Bahia, 52 partidas, com 5 gols marcados e 7 assistências. Em 2021, também participando de alguns jogos da Série A, 53 jogos, um gol marcado e 5 passes para os seus companheiros. Dá para dizer que é uma das melhores temporadas da sua temporada, dada a sua carreira, tanto em 2019 no Fluminense, onde ele deu 10 assistências, né? Em 56 jogos, também pelo próprio Bahia, na temporada de 2020, e uma boa Série B também, do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Oeste, ainda em 2017. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Um jogador que eu gosto, desde essa época, né? De Série B, vestindo a camisa do Oeste, jogou junto com o Tadeu também, né? Lá no Oeste de Barueri, né? Naquela ocasião, na segunda divisão. Pode deixar a sua opinião. Infelizmente, o Goiás não fez uma procura nesse ano, mas para o ano passado, em 2022, teve sim essa oferta. O jogador ficou próximo de defender o Goiás, e agora indo para o Fluminense, nesse contrato, até o final do ano que vem. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um outro Danielzinho. Desta vez, agora, um que vem jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Mirassol, também já teve passagens do Novo Horizontino, Sampaio Correia, revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro, e muita gente comentando sobre ele, que poderia estar acertado com o Goiás, que tinha negociações, vi isso tanto no WhatsApp, né? Nos principais grupos ali do Goiás, e também no Twitter. O Danielzinho, que de fato vem fazendo uma boa Série B do Campeonato Brasileiro, vou deixar aqui para vocês o seu mapa de movimentação, segundo o Sofa Score, nessa atual Série B, e olha, vinde uma nota muito boa, 7.25, é um dos jogadores mais bem rangueados, né? Nesta segunda divisão. Jogador que, geralmente, faz ali uma função como um meia central, caindo pelo lado esquerdo, também pelo lado direito, tem uma boa finalização de longa distância, 1,66m de altura, tem apenas 28 anos de idade, né? Jogador que tem contrato no Mirassol, até dezembro de 2024. Geralmente cai mais ali pelo lado esquerdo, boa finalização, enfim, acho que é um jogador interessante para um nível de Série B do Campeonato Brasileiro. Fui atrás dessa história, muito obrigado também ao meu parceiro, o Periquito Brizado, que me ajudou também nessa apuração, e o Goiás não procurou o Danielzinho do Mirassol, tá bom? Não existe proposta oficial, nem sondagem, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o Danielzinho do Mirassol, do Novo Horizontino, não é uma carta dentro do baralho do Goiás, no momento, né, para a disputa da primeira divisão. Acho que poderia ser uma boa alternativa, olha, para quem não tem quase nada de opção no banco de reservas, o ideal seria o Miller Bolanhos, né? O Equatoriano também do Emelec, que tem negociações com o Goiás, aí sim, seria o ideal. Se não for possível, lá nos últimos dias da janela de transferências, ser uma alternativa razoável para a composição do elenco, pode ser, mas, como eu falei, não é o ideal. O Danielzinho que vem jogando bem essa Série B do Brasileirão, são 24 jogos durante toda a temporada, com 3 gols marcados e uma assistência. Na Série B, 11 partidas e uma bola na rede, todas elas como titular. Então, o Danielzinho que teve o propósito oficial do Goiás, ficou bem próximo, foi o do Bahia, no ano passado, para a disputa da primeira divisão. Em 2022, o Goiás acabou esbarrando nos salários. Em relação a esse Danielzinho do Mirassol, não houve nenhum tipo de sondagem, consulta ou proposta oficial, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Como eu falei, seria o nome dos sonhos, o algo, o Goiás vier se preparar tanto para a janela de transferências e nada contra o jogador, mas trazer um destaque já, com 27, 28 anos de idade, na Série B, não é o ideal. Vamos ver, se o Goiás conseguir contratar um camisa 10 de maior peso, de maior experiência, aí sim, está resolvido pelo menos essa questão para dar uma concorrência com o Palácios, com o Guilherme Marques, eles também que podem jogar mais abertos, pode dar uma alternativa maior para o Armando Evangelista. Se chegar lá nos últimos dias da janela, que se encerra lá no dia 2 de agosto ainda, e o Goiás não tiver nenhuma opção, aí sim, você ir na Série B, na Série C da vida, tentar uma última aposta, não é o ideal, mas melhor do que não ficar com nada. A respeito ainda desse Danielzinho, do Mirasol, do Novo Horizontino também, sempre gostaria desse jogador para os parâmetros de Série B do Campeonato Brasileiro, por exemplo, se fosse uma contratação para um Ceará, para um esporte, para um Atlético Goianiense, sem sombra de dúvidas, ajudaria bastante, apesar que, para ele, na Série B do Campeonato Brasileiro, já realizou 11 jogos, e não pode mais defender um outro clube da segunda divisão. Para a Série A, para a Série C, do futebol exterior, do exterior, não tem nenhum tipo de impeditivo. Revelado nas categorias de base da Itapirense, esse clube do interior de São Paulo, ainda na temporada de 2011, passou também no Marília, e nas categorias de base do Atlético Mineiro, entre 2012 e 2013, fez, no geral, apenas dois jogos com a camisa do Galo. Foi emprestado em 2015 para o Boa Esporte, também no Paraná, lembra um pouquinho dele ali, naquela Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2016, ele passou na Ferroviária e no Oeste, onde fez também algumas boas partidas na Série B do Campeonato Nacional. 2017 roda no Aldax do interior de São Paulo, também no Coimbra, passa no Linense no Campeonato Paulista em 2018 e na Série B pelo Sampaio Corrêa. 2019 vai para o Novo Horizontino, um projeto ali meio ousado, naquele ano ainda estava na Série D do Campeonato Brasileiro, consegue o acesso, faz também uma boa Série C em 2020, com 29 jogos no geral, dois gols marcados e consegue o acesso para a Série B também do Campeonato Brasileiro no ano seguinte. Foi um nome importante no Novo Horizontino em 2021, foram 36 jogos naquele ano, cinco gols marcados e outras três assistências no Novo Horizontino que conseguiu essa ascensão meteórica dentro do futebol brasileiro. Naquela Série C também ele disputou 22 partidas com um gol marcado. E no ano passado, o seu primeiro ano de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, pegando aqui os seus números no Novo Horizontino. É bem próximo aos clubes também, a gente às vezes acaba embaralhando, mas são diferentes. O Mirassol é de Mirassol, o Novo Horizontino na pequena cidade de Novo Horizonte, também no interior de São Paulo, foram 29 jogos no ano passado na Série B com dois gols marcados e três assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Danielzinho, já que ele não foi procurado pelo Goiás. Vamos dar aqui um pouco mais de detalhes sobre o jogador. Pode virar uma alternativa? Com toda certeza. Não é o ideal, mas para quem... O Goiás, ele conta... Eu acho que esse tipo de aposta deveria ser feito no começo do ano. Vou dar um exemplo aqui. O Goiás, geralmente, ele aposta em jogadores lá no comecinho da temporada, como, por exemplo, o Carlos Maia, que veio do Perelima, do interior da Paraíba, e Scampinense também. Assim, não tem nada contra apostas, mas o Goiás, que já está na primeira divisão, é um clube tradicional, você tem que trazer jogadores um pouquinho melhor, como, por exemplo, o Zé Ricardo. O Zé Ricardo fez uma boa Série B na Tombense, beleza, não poderia chegar como ele chegou para ser uma solução. Eu acho isso errado. Mas como aposta, jogadores que já tenham demonstrado o seu valor em uma Série B do Campeonato Brasileiro, em uma Série C, aí sim, é uma aposta. E o Goiás, ele vai muito nesses jogadores muito desconhecidos, como, por exemplo, o Eduardo Chuan, do Pouso Alegre, não tem nada contra, mas como falei, tem que elevar esse nível para contratar apostas vindo de Série B do Campeonato Brasileiro, como no caso de um Danielzinho, um outro jogador mais experiente da segunda divisão, o mais jovem também, não tem nada contra, mas o Goiás, ele meio que, desses jogadores que já fazem uma boa disputa numa Série B e numa Série C, já chegou no Goiás para ser solução, e isso costuma dar bastante errado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito dessa posição, onde o Goiás, assim, não dá para dizer que é a prioridade para a sequência da temporada, eu diria que nesse momento de contratações, acho que pelo menos mais um ponto esquerda deveria ser contratado, gostaria de um centroavante de reserva, mas acho que dificilmente o Goiás vai fazer essa movimentação, mais um zagueiro, acho que a prioridade seria um jogador pelas beiradas e pelo menos mais um zagueiro. O meio campista ainda está em pauta no Goiás, que trouxe muitos rolantes, mas pelo menos um outro jogador para a armação de jogadas, acho que seria bastante útil, o Miller Bolanhos e também o Washington Coroso, esses dois equatorianos têm negociações com o Goiás, vou deixar também na tela final para você conferir um pouco mais de detalhes, pode opinar, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, convida o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, vou deixar mais informações aqui embaixo na descrição e o apoiador do canal Azapem, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos, Valeu galera!